O que fazer? Devemos um dinuar unidos Porque nasceu alguém desta união Nossa filhinha, uma boneca viva Que é inocente, vem nos pedir venção Bonequinha viva, você desconhece Que seu pai padece sem poder amar Sua mãe odeio e ela me detesta Só você que resta, só você que resta Pra salvar o lar Eu já tentei abandonar o lar Para esquecer o amor que já morreu Mas ao passar no berço da filhinha Vou te chamar, vem papaizinho meu Voltei chorando, beijando a bonequinha Que não tem culpa do ódio de nós dois Porque na estrada, em perto do futuro É a pobrezinha que vai sofrer depois Bonequinha viva, você desconhece Que seu pai padece sem poder amar Sua mãe odeio e ela me detesta Só você que resta, só você que resta Pra salvar o lar